Episódio anterior de GTA RP Vambora, vambora, entra no carrão ali Vambora, vambora, vambora Caralho, moleque E aí, Zé, aqui é o Juanito, meu irmão Caralho da goba Tu é pica, moleque Ah, curtiu? Bota o refém aqui atrás com nós, parceiro Eita, caralho, vocês mataram um coronel, velho Porcão, porcão é maluco Vocês já estão falando com os caras aí pra trazer o Samu aqui pra dentro, porra? Pra levantar esse fodido aí? Vambora, Samu, entra nessa porra Vai, 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 Samu, vai, Samu Vamos pra cima, vamos pra cima Ei, levanta a mão, levanta, levanta lá, levanta lá Vamos revistar depois, vem, 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 vem Vai rápido, vai rápido, senão o coronel vai pagar Vem, Samu, vem, Samu Aqui, Samu, vambora, Samu, vambora, vambora Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás Revista, revista, revista atrás Samu, levanta a mão agora Pode passar essa 12 que o senhor está, tá ligado, meu senhor? Levanta a mão quando você pegar o seu... Ah, os caras, eles queimam até com o Samu, velho Vou passar essa 12 que essa 12 agora é do Zé Pequeno, tá ligado, meu parceiro? Samu, tu vai sair com nós, hein? Tu vai sair com nós aqui, tá ligado, meu parceiro? O Samu é disfarçado, mano O cara veio policial disfarçado Filha da... não salvou o policial Ei, caralho, Samu Eu tirei sua comunicação, tá ligado, Samu? Se esses caras souber que o coronel morreu, não tem como Não tem como eles saberem Coronel morreu, não pode avisar, você também está sem celular Eu só não quero morrer, eu só não quero morrer, cara Aí, ô, Rabico, tu que está falando com os caras aí, já avisa Que a gente vai sair com os carros, com o Samu e com o refém E o coronel vai ficar aqui dentro Samu, vambora Vambora, vambora A gente vai entrar lá no carro agora, hein? Eu vou sair primeiro, hein? Eu vou sair primeiro, vai, refém, vai Não, mas sai atrás, sai atrás Um refém na frente, um refém na frente Ô, calma aí, porra Eu tenho que comunicar com a polícia primeiro Vem aqui fora, aqui por fora Por trás, aqui por trás Por trás, não sai ainda, não sai ainda Vai, refém, vai, refém, caralho, vai Eu acho que esses caras não sabem, hein? Eu acho que eles não sabem daqui do lado, hein? Nessa porta do lado, hein? É, a foda que a gente não deixou o carro A gente deixou o carro na porta da frente lá, não Eu não quero morrer, sério, eu não quero morrer Cadê o refém? Vem aqui, refém, vem com nós aqui O Samu vai com vocês três lá por frente, hein? Vambora, vambora Sai primeiro aí na frente Sai primeiro, sai na frente Fala aí, fala aí, sai daí Ei, ei, ei Queremos o carro, queremos o carro, meu senhor Queremos o carro, tudo certo Queremos o carro com o refém Por favor, não pode nem Vamos deixar entrar? Vai deixar entrar? Vou entrar, hein? Vou entrar Estou entrando Entra, entra, entra Primeiro, meu senhor Entra primeiro, entra primeiro Entra primeiro, entra primeiro Vai, vai, entra primeiro Entra aí, entra aí, refém Entra aí, meu refém Entra aí Se der tira, ele morre Se der tira, ele morre Se der tira, ele morre Calma aí Ô, caralho Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Ai, meu Deus Só atirando Vai, 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 vai Rápido Rápido, entra no morro Entra no morro Entra no morro qualquer coisa Olha aqui, polícia Vamos matar Fernanda tá ali, Fernanda tá ali, Fernanda tá ali, Fernanda tá ali, ó Ai Vai, polícia Vamos matar a polícia Polícia, eu corro Copta o carro Para, para Vamos eliminar esse PM Vamos eliminar esse PM Vamos, vamos, vamos Para aí, em algum lugar A gente elimina esse cara Vambora, vambora Na PM, na PM aqui Vem Zé, Zé, Zé Traz o refém O refém, o Samo O refém O refém Para cá Caralho, velho É muito azar, velho Vai tomar no cu, mano Eu sou um fudido mesmo, né, velho Pega o dinheiro, pega o dinheiro Entra aí, entra aí, entra aí, meu Calma aí, depois de mim Vai, vai, vai Pega, Janete Pega, Janete A gente fugiu pro norte A gente fugiu pro norte Caralho, velho Tomei no cu, velho Vou chamar o Samo Chama o Samo Meu senhor, você está sem O senhor me matou O senhor me matou Chama o Samo Vem, Samo Ajuda aqui, ajuda aqui, Samo Ajuda aqui Ajuda lá primeiro Ajuda lá primeiro Esse PM vai morrer, Samo Ajuda lá primeiro Agora, Samo Você está sem celular Esse aí, isso Calma, querido O que aconteceu aqui? Eu fui atropelado Me ajuda Esse Samo aí Apoia a campanha da Fátima Bernardes lá De salvar o bandido primeiro Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, PM? Você não lembra de nada Que aconteceu Porque agora você está morto Você não escutou nenhum nome Tá ligado? Vai dormir agora Sabendo que Zé Pequeno É seu pesadelo Samo Mete o pé Dei tiro na cabeça Dei tiro na cabeça Vou dar tiro na cabeça novamente Pra dar a garganta ser trouxa Zé, vamos Zé Caralho, eu sou fodido, mano Eu estou lá no cu, mano Roneto, marca aí Zé, 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 Zé Aqui do lado, Zé Aqui à direita, Zé Aqui à direita, Zé Aqui à direita, Zé Sai, Janete Sai, Janete Periguete Sai Boa, galera Boa Deixa esse fodido aí Nada Ei, parceiro Tu não lembra de nada Tá ligado? Se eu chutar que você falou Janete De 11 pequeno lá na IP Deu ruim Tá ligado, parceiro? Nunca bem Fala de novo Fala de novo Você não sabe de nada, hein? Eu apaguei sua memória Tá ligado? Pega o celular Pega esse carro e vai embora Pega o carro e vai embora Vambora, vambora, vambora Vamos, vamos, vamos Pra onde é que a gente vai? Marca um lugar pra ir Rony Você tem o esconderijo? Tenho, tenho sim Tenho sim Na cidade, peraí Vambora, vamos trocar de roupa Vamos trocar de roupa Vamos trocar por aqui, ó Peraí Vamos trocar de roupa agora Eu não consigo tirar a marcação Pinta o carro também Pinta o carro também Janete, bota o carro rosa Do seu style, hein? Calma Tá ligado? Eu preciso pegar E botar minha arma na garagem Todo mundo botando as armas na garagem Pra voltar pra cidade Boa, boa Ah, a gente matou ele Eliminou Tentou bancar o herói Tentou bancar o herói Se fodeu Aquele novo, aquele novo Não, não A gente espantou O seu amor de lá Vamo aí, vamo aí Vou ter que botar meu armamento Todo ali no carro, hein? Parceiro Guardar lá na garagem Vou trabalhar de papai noel no shopping Tá ligado, meu senhor? Eu sou doente, tá ligado? Que tava trampando lá no shopping Trupe do Natal, então Vamo embora Que isso, hein, Janete Vamo embora, vamo embora Preciso guardar isso aqui Vamo guardar Vamo guardar essas porra Ó, vamo pra uma garagem Pra guardar as armas Vamo embora, vamo embora Entra ali Nessa garagem aqui Na nossa reta Nossa reta aqui tem uma garagem Na esquerda aqui agora, ó Guardar as armas todas A gente vai voltar pra cidade Vai ter que limpar o dinheiro A gente vai voltar nesse carro Escuta, a gente vai voltar nesse carro Aí, ó Seguinte Dá pra gente ir pra um esconderijo maneiro agora Ninguém vai achar nós Cadê, Janete? Cola aí Aí, ó O pico é o seguinte Tem um pico lá dentro da cidade Esse cara não pode entrar É minha casa lá Escutinho Vocês já ouviram falar desse lugar? Obrigado, não Entra aqui Entra aqui no carro que eu vou marcar E todo mundo recebe Cola aí, cola aí, Janete Calma aí, calma aí Calma aí Não, vamo no meu carro Esse carro aí tá com coisa suja Pera aí É pra levar o dinheiro com a gente? Eu guardei o dinheiro na moto Ô, Janete Pega esse dinheiro aí Foda-se Vamos levar lá Ninguém vai parar nós não Vamo em três carros Qualquer coisa Jeanette, Jeanette, Jeanette Jeanette Deixa eu guardar na sua moto aí Eu te passo as coisas Você guarda Bora Tem o busão aí na direita Vamo entrar de busão De motorhome Ah, vamo aqui mesmo, querido Vamo aqui A gente tá Qualquer coisa A gente tá de Uber, mano Aleluia Lombar Aleluia Os PM não dão goste Que isso, querido Boa, essa foi boa Até eu senti aqui Tô até emocionado aqui Tô até arrepiado Minhas pernas tão tremendo Não sei nem como é que eu vou conseguir Dirir o carro Pô, Janete Tem que se unir a nós aí Tem que deixar seu corpo ser levado Entendeu? Meu corpo já tem dono Ô, louco Jeanette, você é muita areia Pro caminhãozinho De qualquer pessoa nessa cidade, Jeanette Exatamente, mas assim Todo mundo sabe aqui que eu gosto do dinheiro, né? Tudo pelo dinheiro O negócio de amor é coisa do passado, entendeu? Faz sentido, Jeanette Concordo com você aí Isso aí mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Pode ir, pode confiar Aí vira aqui na esquerda Depois do azul aqui Isso, é a primeira direita Que você vai conseguir entrar Boa Esse lugar aqui E aí, quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Sou eu, sou eu, sou eu Fala aí, parceiro Ah, e aí, caralho Quem é? Quem é esse aqui? O Sérgio, pô? Ah, sim É o Sérgio Que Sérgio? Que poeira Aí, rapaziada Como é que faz aqui pra entrar? Você conhece o Sérgio, é eu, Zé? Conheço, conheço Tava com medo Rapaziada, isso aqui Sejam bem-vindos ao esgotinho Certo? Que a polícia não é nem louca de entrar Aqui embaixo Só entrar aqui? Só sai entrando? Fica à vontade Pode vir aqui Aqui é meu, pô Esse espaço aqui é meu Ô louco Vamos lá em cima Vamos lá em cima Que esse pico aqui é maneiro Aqui embaixo dá pra fazer um esquema Era pra nós estar armado, né? Aqui os caras não conseguem entrar Ah, então, pô Falei pra vocês que não precisava ter medo Aqui tá suado Não, não é número não Só vem na porta Vem na porta, Jeanette Só entra na porta aí Tá aberto, tá aberto Pode vir Vem aqui pelo fundo aqui, ó Então vamos sentar aqui no sofá E trocar ideia Pra dividir esse negócio aí direito Tá ligado? Aí, Zé Você pode ver que isso aqui, ó O resto do bonde chegou, hein? O resto do bonde chegou aí, tá? Só pra avisar o porco Cola aí, cola aí Vem todo mundo aí Aqui, é o esquema Explica aí Como é que é a sua casa aqui Esse pessoal aqui Trabalha pra você É, isso aí eu assisti aqui Que eu convido pra parecer Que eu tenho uma família, entendeu? Mas tudo atora Tudo atora e atriz Estão tudo no esquema Eu não conheço nenhum desses fodidos aqui, né? Tá tudo meter o pé, hein? Não, pode deixar Pode deixar É tudo confiável É tudo confiável Não gosto Sai, minha filha Sai Se é pequeno Tá aqui, porra Aí, ó Rapaziada Seguinte, ó Sai Tudo desmaia Aqui tá a grana Do último esquema que eu fiz, ó Tá deixando aqui Até a polícia baixar Porque a nota tá marcada, entendeu? Olha só Acabei dando um soco aqui no ar, mano Falam que a polícia tá ligada Em todo o movimento nosso Que a gente faz E aí? Vai mudar de local Não, aqui eles não podem entrar sem mandato não, filho Fica tranquilo Pra ter o mandato Precisa ser aprovado Adivinha por quem? Adivinha por quem? Ah, já tô ligado Nosso parceirão Então, quanto é que a gente Quanto é que a gente conseguiu fazer aí? Confere essa porra aí, hein, Janete Tá ligado? Passa a bola Que dinheiro eu entendo, tá? Você só é o músculo da operação Aqui o cérebro é só eu Pô, Janete Temos um total de 217.459 Caralho, é isso Louvai! Mas e aí? Como é que vai rolar com essa divisão? Só sei que agora eu só vou lançar Eita porra Caralho Verdade A gente dividir essa porra A gente podia fazer uma festinha, hein, mano? Eita Janete Vem safadinha Dança aqui com nós Novinha Vem que vem Com o Zé Pequeno Parceira Tu tá ligado No ging Do cara o tempo inteiro Janete não entende E não é só de dinheiro É, tá ligado, mano? Olha ela se requebrando Vambora, Ruanzito Entra no parceiro Do Zé Pequeno Zando Tchá Tchá Caralho Que eu tava muito, moleque Que isso? Não sabia que você era rapper, Zé Ah, você sabe, né? Tem umas coisas aí que a gente esconde É, isso ali estrega Estrega, é delícia Posso cantar uma aqui também? Vou cantar uma também Pra gente dançar aqui bonito Manda pra nós, manda pra nós Canta aí, canta aí Meu Deus, ele canta e ainda faz o beatbox Ih, moleque Vai que eu tô fazendo voz Tira a câmera Que isso, olha o que é isso Olha o que é isso Olha o balão Aquela boquinha aberta de modelo Preciso parecer popular Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Arraso Logo, tá ligado? Tô querendo comprar um negócio aí Caralho, Janete, você botou no olhar pra dormir, porra A gente tem que lavar esse dinheiro ainda Dá ele aí logo sujo, porra Cada um que lava o seu, per filho Da Galberto falou que a gente conversa com ele Ele troca pra nós aí de graça, né, mano? Temos esquema lá na polícia Tá 35.800 Quintos pra cada um Então tá bom Puxa cada um aí Dá o de cada um Vamos fazer o pagamento aqui Vou pagar o Juanito Pega aqui, Janetinha Pega aqui, lindo, bonito Que mulher Boa, recebida, Janete Valeu Aí, rapaziada É o seguinte Eu vou tirar uma soneca ali no canto Mas fiquem à vontade aí pra usar o esgotinho, entendeu? PM nenhuma pode entrar aqui, mano Cês tão seguros aí Aí, Zé Valeu por me salvar hoje, irmão Tu é pica Vamos derrubar aquele TRM lá, parceiro Tamo junto, brother Tamo junto Cadê meu dinheiro aqui? Vambora, Janete Chega aí, chega aí o próximo E eu vou descansar agora Que hoje em dia foi muito movimentado Então é isso aí, meus queridos Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que assistiram Até aqui Espero que vocês tenham gostado E, ó Comando vermelho no bagulho Até a gente montar nossa vida Que a gente montou aqui É nóis, queridos Um beijo Tchau